A exposição Make It Believe, do David LaChapelle, aqui na fotografia aqui em Nova Iorque, está uma coisa, é a maior retrospectiva dele em quatro décadas de trabalho, a maior exposição na América do Norte desde então e ele tinha que estar aqui mesmo presente para ver de perto, porque está incrível, a gente vai mostrar as imagens para vocês. Uma vez que está filmando isso, eu vejo em as imagens para vocês, eu vejo em as imagens para vocês. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Today, I am proud to represent Mayor Adams with everyone today at Fotografiska for the opening night of Make Believe, the museum's first building-wide show by a single artist and the largest U.S. exhibition and first solo show of David LaChapelle in the New York Museum. Now, therefore, I, in place of Eric Adams, Mayor of the City of New York, do hereby proclaim Thursday, September 8, 2022, in the City of New York as David LaChapelle. Mayor Adams, Mayor of the City of New York, do hereby proclaim Thursday, September 8, 2022, in the City of New York, do hereby proclaim Thursday, September 9, 2022, in the City of New York.